A partir da próxima semana, os aracajuanos podem solicitar o perdão de dívidas do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A medida, que faz parte do pacote lançado pela Prefeitura de Aracaju para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19, foi aprovada na Câmara e sancionada na semana passada. Márcio Sobral, assessor extraordinário da Secretaria Municipal da Fazenda, explica os requisitos para obter o benefício. Terão benefícios os contribuintes que sejam possuídor de um único imóvel morador desse imóvel e cujo valor venal seja de até R$ 80 mil sem precisar de comprovação de renda mensal. Para os proprietários de imóveis cujo valor vá até R$ 160 mil, seja o único imóvel do contribuinte morador daquele imóvel, também será alcançado por esse benefício desde que a renda familiar mensal não ultrapasse dois salários mínimos. Para a obtenção desse benefício, os contribuintes poderão acessar o portal do contribuinte, no site da Secretaria da Fazenda Municipal, ou através de atendimento presencial, nesse caso com o agendamento prévio sendo feito através do telefone 3179-1100. Pedro Nascimento para o Boletim Jornal da APRP. Pedro Nascimento para o Boletim Jornal da APRP.